Eu tô chegando, hein, go, que é isso, hein, go, coisa louca, hein Passar de castigo, passar pra chorar, tô chegando, hein, go, que é isso, hein, go, coisa louca, hein, go A química louca é paranormal, tô ali, tô ali Eu desci pro seu corpo, você tem manual, o que tem, o que tem Eu liguei o telefone, deu caixa postal, mas eu não esqueci Eu fiquei balançado com o visual, você me foi Eu desci pro seu corpo, você tem que me desci pro meu E eu te mostro, eu sei que você me canta, cara, eu tô se tudo mais Faz o seu pão, joga a mão em cima, tira o pé do chão, vai Eu tô chegando, hein, go, que é isso, hein, go, coisa louca, música Eu tô chegando, go, que é isso, hein, go, coisa louca, go, coisa louca, go Mexe, 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 agora o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo, passar de castigo, ninguém vai se apaixonar Mexe, 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 agora o perigo de me provocar Joga a mão em cima, minha galera Eu tô chegando, go, que é isso, go, coisa louca Mexe, eu tô chegando, go, que é isso, go, coisa louca, show louca Obrigado pela presença, viu, gente A vida que é louca é paranormal Eu desci pro seu corpo sem tema no mal Senhor de dança, chama Mas onde eu esqueci, eu fiquei balançado com teu visual Eu sei que vou, que é isso, go, coisa louca Eu sempre me enxergo e eu te mostro no fim Eu sei que vou, que é isso, go, coisa louca Mas você não me aceita Isso tudo por cada uma fã Eu tô chegando, hein, go, que é isso, go Olha o disco, o adoro Eu tô chegando, go, que é isso, go, coisa louca, go, coisa louca, go Quem gostou, bate palmas